Olá! Eu sou Perla, estou de volta com Plants vs Zombies 2 e vim aqui relatar um probleminha. Pessoal, eu ia gravar Perseguição da Penny pra colocar ontem, mais à tarde, né? Umas seis horas, sete horas, hora que eu costumo. Mas, estou com esse probleminha. Nenhum evento de perseguição. Certifique-se de ter a versão mais recente do jogo ou volte depois para acessar um novo evento. Está desde ontem assim, tá? Eu tenho três desafios para postar, tá bom? Do Enrosca Cova, do XX Game Blocks e do Mundo do Rian, tá? Mais tarde eu posto, tá bom? Porque a intenção era postar Perseguição da Penny. Se vocês souberem de algum meio para resolver, eu estou pesquisando também, mandei na EA. E se vocês também estiverem assim, deixem aqui para mim, tá bom? Para a gente poder resolver isso daí, né? E se alguém tiver mais algum desafio também, quiser deixar, tá bom? Daí eu vou postando e gravando. Hoje tem Arena, né? Mais tarde. Daí eu vou fazer também um vídeo da Arena. Mas, é complicado se estiver travado assim. Daí se o de vocês também estiver, vocês me falam, tá bom? Para a gente poder estar resolvendo, tá? Por enquanto, vou ficando por aqui. Logo mais eu volto com os desafios, tá bom? Obrigada a todos e até mais! Tchau! Tchau! Tchau!